Olá, pessoal, tudo bem? Sábado é dia de origami e hoje eu vou ensinar a fazer uma borboleta. Bom, existem vários modelos de borboleta de origami, eu vou ensinar apenas um deles. Pra isso, você vai precisar de um retângulo na dimensão 2x1. Então, você vai dobrar um quadrado ao meio pra obter esse retângulo. Aí, vai ser certinho, tá? Você dobra ao meio e separa o papel. Você pode cortar com estilete, com tesoura, ou da forma que eu estou fazendo. Eu já tenho um pouco de prática. Aí, vai depender de você. Você vai pegar o seu retângulo e vai dobrar ao meio, formando um quadrado, tá? Vai abrir, vira esse papel, dobra a pontinha até o vinco central, dessa forma. Assim, nós formamos um triângulo novamente. Tá? E a outra parte também. Ó lá, nós temos um triângulo. Agora, você vai virar o papel. Vai dobrar uma das pontas, um dos lados, pra baixo, dessa forma. Marcando bem, vincando bem o papel. E o outro lado também. Nossa borboleta vai ser simétrica. Então, tudo que você fizer de um lado, você faz do outro. Vira o seu papel, abre essas abinhas, vai ficar desse jeitinho, tá? Aí, você vai dobrar a ponta de cima até embaixo. E marca bem o papel com firmeza, com jeitinho. Abre, nós temos uma linha aqui, central, tá vendo? Nós acabamos de formar essa linha. Então, você vai dobrar a ponta de cima, nessa linha aqui. Marca bem o papel sempre, tá? Volta. E aí, você vai encaixar essa ponta lá dentro, dessa forma. Se você tiver com dificuldade, pessoal, volta, tá? Não desista. Volta o vídeo e não desiste de fazer. Você vai conseguir, tenho certeza. Bom, agora estamos quase no fim. O que nós vamos fazer agora? Vamos fazer o corpinho dela, a partezinha central. Então, você vai dar uma puxadinha aqui no meio, ó. Coloca na mesa e dá uma puxadinha com as duas mãos, tá? E aí, vai dobrar pra um lado e pro outro. Vincando bem esse papel. Ó lá, você vai fazer o meinho. O corpinho da borboleta, tá? Se necessário, ó, dá mais uma dobradinha pra cada lado. E tá pronta a borboleta, gente. Olha que gracinha que ficou. Espero que vocês façam em casa, que tenham gostado. Não desistam. Se não conseguiram da primeira, tentem novamente, tá? Um grande beijo e até a próxima.